Canal Forró do Norte, é só sucesso! Já tá bombando e a galera tá num clima legal Já convidei os meus amigos todos em altação Hoje a noite vai ser massa, eu quero mesmo me divertir Já tô aí! As meninas vão chegando todas já afim Quanto mais mulher melhor vai ser bom pra mim DJ aumenta o som, que o som da arim não é bom Essa galera vai virar e vai cantar comigo assim Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu não quero compromisso pra ser com ninguém Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu quero só beijar e ficar neném Olha, não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu não quero compromisso pra ser com ninguém Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu quero só beijar e ficar neném Oi! Do Catarina, eu acho que é bom! Canal Forró do Norte A festa tá bombando e a galera tá num clima legal Já convidei os meus amigos todos em altação Hoje a noite vai ser massa, eu quero mesmo me divertir Já tô aí! As meninas vão chegando todas já afim Quanto mais mulher melhor vai ser bom pra mim DJ aumenta o som, que o som da arim não é bom Essa galera vai virar e vai cantar comigo assim Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu não quero compromisso pra ser com ninguém Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu quero só beijar e ficar neném Olha, não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu não quero compromisso pra ser sério com ninguém Eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Eu quero só beijar e ficar neném Bora, merdaleira, bora, bora, merdaleira Olha! Ei, tudo na vida tranquila, mas é real legal Banda da arena, faz reina de férias, é só Canal Forró do Norte Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, desidentificando Prostituto na batera Canal Forró do Norte Em nome de canto, produções e eventos A pressão forrozeira do norte do Brasil Banda da arena Olha que nunca namorou, que nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas de outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Olha que nunca namorou, que nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas de outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Bancos reclinados Corpos abraçados Coração acelerado Apaixonado, apaixonado Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Eu deixei Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Dia 12 de maio Estaremos no festival do Mau Azul Em Rurópolis, na praça meu prefeito aparecido, esse é moral Olha que nunca namorou, que nunca fez amor Num carro, num carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha Num carro, num carro Olha que nunca namorou, que nunca fez amor Num carro, num carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha Num carro, num carro Bancos reclinados Corpos atrasados Coração acelerado Apaixonado, apaixonado Carro parado, correndo embaçado Cuidado, cuidado, é mortal desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Eu desci carro parado, correndo embaçado Cuidado, cuidado, é mortal desfazado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Eu acho é bom Olha, rapaz Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Canal Forró do Norte Prostituto na Bateira A mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Mentir, fingir e magoar Prostituto na Bateira Perdoa Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Mente, mente Sai fora, vai pra lá Mente, mente Sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Mente, mente Sai fora, vai pra lá Mente, mente Sai fora, vai pra lá Você me traiu, quer voltar Você vacilou, não vai dar Você me enganou Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá A pressão forrozeira do norte do Brasil Boa madarina, fazendo a diferença Eu acho é bom A mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Mentir, fingir e magoar A mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Mentir, fingir e magoar Você me traiu, quer voltar Você vacilou, não vai dar Você me enganou Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Eita forrozão, busca nova Banda da Arena, fazendo a diferença Eu acho é bom, é bom demais Eu acho é bom, é bom demais Em nome de canto, produções e eventos Banda da Arena, fazendo a diferença, bichão Canal Forró do Norte Só papai, só papai, só papai Mais cachazeiro do que eu Só papai, só papai, só papai A pressão forrozeira do Norte e do Brasil Bora, 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 bora Bora, Arenão, bora, Arenão Eu acho é bom, é bom demais Eu acho é bom, é bom demais Mais cachazeiro do que eu Só papai, só papai, só papai Mais cachazeiro do que eu Só papai, só papai, só papai Papai foi pra Cafunga, voltou sem nenhum ponto Mas quando brega é chique, a cerveja é desconto Voltou em casa, bebo outra vez Amigo nem te conto Papai trazou, mamãe ainda voltou Eu acho é bom, só papai, só papai Só papai, só papai Mais cachazeiro do que eu Só papai, só papai Só papai Só papai Só papai, mais cachazeiro do que eu Só papai, só papai Só papai Papai foi pra Cafunga, voltou sem nenhum ponto Mas quando brega é chique, a cerveja é desconto Voltou em casa, bebo outra vez Amigo nem te conto Papai trazou, mamãe ainda voltou Cinquenta, quando eu acho é bom Mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mais cachazeiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mais cachazeiro do que eu Só papai Só papai Só papai, bicha Olha só Olha só Oi, Juregão A pressão forroseira do norte do Brasil Banda da Arena Uma cena de diferença Eu acho que é bom É bom demais Canal forró do norte do norte do norte do norte do norte E hoje vive chorando, lembrando de nós, Aikidó Aikidó, o quê? Eu quero ver você sorrir A pressão forroceira do norte do Brasil, papai Banda da arena, fazendo a diferença Você se lembra quando me pediu pra ir fora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava horas ensaiando Que dizer quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só sei que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu E viu que o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Aikidó, Aikidó Eu aqui só festando e você na pior Aikidó, Aikidó E hoje vive chorando, lembrando de nós Aikidó, Aikidó Aikidó, o que eu quero ver você sofrer Dia 28 e 29 de julho Estaremos no Festição em Porto de Mois Alô meu prefeito Berk Campos Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava horas Ensaiando que dizer quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só sei que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu E viu que o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Aikidó, Aikidó Eu aqui só festando e você na pior Aikidó, Aikidó E hoje vive chorando Lembrando de nós Aikidó, Aikidó Aikidó O que eu quero ver você sofrer Foi se aventurar e agora ficou só Aikidó, Aikidó Eu aqui só festando e você na pior Aikidó, Aikidó E hoje vive chorando Lembrando de nós Aikidó 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 O que eu quero ver você sofrer Bora, bora, bora Bora, bora, bora Banda da arena Fazendo a diferença Fazendo a diferença Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Meu gato Putou um ovo Mas o gato não tem ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato, arrosca Não é gato, é o macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia que um som que contagia e balança sem parar Puta que pariu E não tem pra ninguém Puta que pariu É do passinho do macaco Puta que pariu É do passinho do ricardão Puta que pariu É banana pra todo lado Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato Putou um ovo Mas o gato não tem ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu É do gato, arrosca Não é gato, é o macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia que um som que contagia e balança sem parar Puta que pariu Ela tá cheia de mistério Eu vou bater um papo sério Puta que pariu É do passinho do macaco Puta que pariu É do passinho do legal Puta que pariu Tá todo mundo estourado Puta que pariu E não tem pra ninguém não Puta que pariu É do passinho do macaco Puta que pariu É do passinho do ricardão Puta que pariu É banana pra todo lado Puta que pariu E não tem pra ninguém não, bichão Meu vinhote dos teclados Ô vida tranquila perreada Eu acho é bom É bom demais Eu acho é bom É bom demais Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Eita forró do Norte Eita forró do Norte Manda da Arena Fazendo a diferença É sempre assim Quando ela não te atende Aí você me liga Pra dividir comigo a tua solidão Você não tem noção Mas quando tá de bem com ela E você me esquece Faz de conta que não sou nada pra você Dói no meu coração Não conto as horas que parei Pra ouvir você Desabafar os seus problemas Sem ter nada a ver Só pra estar por um momento Ao seu lado Já chega Eu não quero ser mulher De uma noite só Pra me tirar da solidão E depois ficar na pior Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Um abraço ao Ney Santana Do navio motor Ana Beatriz Terceiro É sempre assim Quando ela não te atende Aí você me liga Pra dividir comigo a tua solidão Você não tem noção Mas quando tá de bem com ela E você me esquece Faz de conta que não sou nada pra você Dói no meu coração Não conto as horas que parei Pra ouvir você Desabafar os seus problemas Sem ter nada a ver Só pra estar por um momento Ao seu lado Ao seu lado Já chega Eu não quero ser mulher De uma noite só Pra lhe tirar da solidão E depois ficar na pior Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do treco Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar o prego Cansei de ser estrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Aqui é a pressão, pai Bora, bora, bora Banda da arena Fazendo a diferença Canal Forró do Norte Levanta a mão aí e começa a gritar Equipe das solteiras Levanta a mão aí e começa a gritar Equipe das solteiras Olha a pressão, olha a pressão, pai É assim, não brigando, produções e eventos Que é isso, Fernandinha, só por causa de um namoro Fica aí se humilhando e eles tão te dando bolo Luana e a Paulinha não tão mais na ruedeira Depois que entraram pra equipe das solteiras Que é isso, Fernandinha, só por causa de um namoro Fica aí se humilhando e eles tão te dando bolo Luana e a Paulinha não tão mais na ruedeira Depois que entraram pra equipe das solteiras Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe quem não tiver namorado Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe quem não tiver namorado E a mulher atacada Levante a mão aí e comece a gritar Equipe das solteiras Levante a mão aí e comece a gritar Equipe das solteiras Levante a mão aí e comece a gritar Equipe das solteiras Levante a mão aí e comece a gritar Equipe das solteiras Na prisão, na prisão, na vitaleira Que é isso, Fernandinha, só por causa de um namoro Fica aí se humilhando e eles tão te dando bolo Luana e a Paulinha não tão mais na ruedeira Depois que entraram pra equipe das solteiras Que é isso, Fernandinha, só por causa de um namoro Fica aí se humilhando e eles tão te dando bolo Luana e a Paulinha não tão mais na ruedeira Depois que entraram pra equipe das solteiras Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe quem não tiver namorado Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe quem não tiver namorado Que a mulher atacou fácil Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das solteiras Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das solteiras Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das solteiras Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Eu não vou mais valorizar quem não merece Correr atrás, me humilhar, me esquece Vou encontrar outra pessoa Alguém que goste só de mim Bem diferente de você Confiou, dançou, perdeu Quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Eu não vou mais chorar por você Eu não vou mais valorizar quem não merece Correr atrás, me humilhar, me esquece Vou encontrar outra pessoa Alguém que goste só de mim Vou encontrar outra pessoa Alguém que goste só de mim Bem diferente de você Vou me honrar só perdeu Quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu, e agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você, você conseguiu me perder E agora quem não quer sou eu, e agora quem não quer sou eu Canal Forró do Norte Bora todo mundo, bora todo mundo, bora Todo mundo pro forró, todo mundo, bora todo mundo, bora Todos pra arena do forró, aqui é locação, ô papai Bora, 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 bora Sentada no bar da esquina rodeada de meninos, cheia de grama pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, pena linda E não tem hora pra parar Sentada no bar da esquina rodeada de meninos, cheia de grama pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, pena linda E não tem hora pra parar Eu já liguei pra mãe, pra avisar o pai, que a festa aqui tá boa e a galera é demais Eu já liguei pra mãe, pra avisar o pai, que a farra aqui tá boa e a galera é demais Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, né? Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, né? Bora, 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 bora Bora todo mundo, bora todo mundo, bora Sentada no bar da esquina rodeada de meninos, cheia de grama pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, pena linda E não tem hora pra parar Sentada no bar da esquina rodeada de meninos, cheia de grama pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, pena linda E não tem hora pra parar Eu já liguei pra mãe, pra avisar o pai, que a festa aqui tá boa e a galera é demais Eu já liguei pra mãe, pra avisar o pai, que a farra aqui tá boa e a galera é demais Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura, né? Banda da Arena, fazendo a diferença Banda da Arena Na dança do açor, viu, bicha Na dança do açor, viu, bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o açor, viu, bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o açor, viu Na onda do açor, viu Na onda do açor, viu, a onda do açor, viu Tá na boca do povo, eu quero ver você repetir de novo Você que é forrozeiro, eu tenho desafio, quero ver você dançar Na dança do açor, viu, bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o açor, viu, põe o dedo na boca e vai fazendo o açor, viu A Onda do Azul viu A Onda do Azul viu Em nome de canto, produções e eventos Pantadarina fazia a diferença, bichão Eu acho é bom, é bom demais Eu acho é bom, é bom demais Ah, essa música tá chorada A galera tá animada E chega a dar um arrepio Eu entro no forró, vou arrochar o nó Eu volto pra adorar Na dança do Azul viu Bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o Azul viu Bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o Azul viu Na dança do Azul viu Na onda do Azul viu Na onda do Azul viu Tá na boca do povo Quero ver você dançar E repetir de novo Você que é forrozeiro Eu tenho desafio Quero ver você dançar Na onda do Azul viu Bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o Azul viu Bota a mão pra cima e nesse desafio Põe o dedo na boca e vai fazendo o Azul viu Na onda do Azul viu Na onda do Azul viu Na onda do Azul viu Não dá doação, viu, negão? Eu tô na área, viu, negão? Se derrubar é pena de mim, eu acho a dor Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que ia ter de volta Se enganou, quebrou a cara Em nome de canto, produções de eventos Banda da arena, passando a diferença Eu avisei a você pra nunca me magoar Pra não me iludir, nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você me deu uma regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Não me importou com o sentimento, não Sorriso no meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que ia ter de volta Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que ia ter de volta Se enganou, quebrou a cara Eu avisei a você pra nunca me magoar Pra não me iludir, nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você me deu uma regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Não me importou com o sentimento, não Sorriso no meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que ia ter de volta Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que ia ter de volta Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Se enganou, quebrou a cara Para ser banho A coisa fecha da vida Para os corações apaixonados Canal Forró do Norte Eu descobri Eu descobri que mulher gosta de carinho Carro carinho, safado e carinho Vestido carinho, jantado e carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri que eu tenho medo de barata Ronda barata, bolsa barata Joia barata, viaja e barata E o homem que não seja um pirata Eu descobri Eu descobri que banda da arena É a pressão forrozeira do Norte do Brasil Eu acho é bom É bom demais Ei, tá balançado e gostoso, bicha Eu descobri Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, safado carinho Vestido carinho, jantado e carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Ela não vai te deixar Porque com ele você pode até comprar O seu coração, o lugar para morar Eu já falei Que mulher gosta muito de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te largar Eu descobri, eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, zapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheiro Eu descobri, eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, zapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Negão, a já gasta essa mulher Eu acho que é bom É bom demais, viu? Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Joia barata Viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Joia barata Viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Ah, agora você vai ter que me bancar Porque eu não sou mulher só de ficar Eu quero um homem que não queira só me usar Eu já falei Se você não tiver como gastar Procure outra pra você só barriar Porque eu não sou só peça de ficar Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Joia barata Viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Joia barata Viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Olha a pressão, pressão, bainho Bora, chatinho da cordeira Olha a quebradeira da arena Eu achei bom É bom demais A gata endoidou E deu empinadinho A gata endoidou E deu empinadinho Empina em mim Empina 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 Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Agora eu endoidei Minha gostosa para o pai Empina 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 Nela Canal Forró Do Norte Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Olha o som Disse, disse que tá bom Disse, disse que tá bom Eu acho é bom É bom demais, aí Ei, 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 olha o som Ei, 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 olha o som E se disse que tá bom, e se disse que tá bom Eu acho que é bom, eu acho que é bom Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres, vem amanhã, vem, vem, vem A gata endoidou e deu um empinadinho A gata endoidou e deu um empinadinho Empina, 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 vai manhã Empina, empina, empina Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Empina nela, empina, empina, empina nela, empina nela Vai manhã, vai gostoso, empina nela, empina nela Empina, empina, empina nela, empina, empina nela Empina, empina, empina nela A pressa, o fogo e o redor do nosso, do Brasil Andando na arena Fazendo a diferença Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Olha o som E se disse que tá bom Eu acho é bom, eu acho é bom Aí, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Olha o som E se disse que tá bom Eu acho é bom, eu acho é bom Relaxa, o som já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres, vamos areneiros A gata endoidou e deu um empinadinho A gata endoidou e deu um empinadinho Empina em mim, empina, empina em mim Empina em mim, empina, empina em mim Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Agora eu endoidei demais, olha só Empina nela, empina, empina, empina nela Empina, empina, empina nela, empina, empina nela Empina, empina, empina nela, empina nela Empina pra pai, mãe Eita, vira tranquila pra riada Rasga, garota Eu acho é bom É bom demais Eu acho é bom É bom demais E não indicando produções e eventos, viu Se o seu coração sangra, lava com cana, lava com cana Se o seu coração sangra, se ele não se decide Cê bebe o uísque, cê bebe o uísque, cê bebe o uísque, se ele não se decide Se ele não te deseja, tome cerveja, tome cerveja, se ele não te deseja Mas se ele quer formar Aí você manda ele tomar Toma, toma, toma onde quiser Vai tomar no bar, vai tomar luxo e seu mané Toma, toma, não tomou não Tô solteiro e comandor não Tô solteiro e comandor e comandor e comandor com as amigas, é muito bom Toma, toma, toma onde quiser Vai tomar no bar, vai tomar luxo e seu mané Toma, toma, não tomou não Tô solteiro e comandor e comandor com as amigas, é muito bom Um abraço para o Tênis Guimarães, prefeito de Faro e o deputado Júnior Ferrari Pois vejo o lado positivo, tá solteira sem ninguém Pra barra com as amigas, namorar, beijar, meu bem Vejo o lado positivo, tá solteira sem ninguém Pra barra com as amigas, namorar, beijar, meu bem Fica roendo em casa, pra quê? Se para pra balada, vamos beijar e beber Fica roendo em casa, pra quê? Se para pra balada, vamos beijar e beber Se o seu coração sangra, lave com cana Lave com cana, se o seu coração sangra Se ele não se decide, cê bebe whisky Cê bebe whisky, se ele não se decide Se ele não te deseja, tome cerveja Tome cerveja, se ele não te deseja Mas se ele quer voltar Aí você manda ele tomar Toma, toma, toma onde quiser Vai tomar no bar, vai tomar longe seu mané Toma, toma, não tomora não Tô solteira e comissária e com as amigas É muito bom Toma, toma, toma onde quiser Vai tomar no bar, vai tomar longe seu mané Toma, toma, não tomora não Tô solteira e comissária e com as amigas É muito bom Toma, toma, toma onde quiser Vai tomar no bar, vai tomar longe seu mané Toma, toma, não tomora não Tô solteira e comissária e com as amigas É muito bom A pressão forroceira do norte do Brasil Banda da arena fazendo a diferença Canal Forro do Norte Olha o sucesso chegando Busca nova Banda da arena fazendo a diferença Eu acho que é bom Olha que eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu saio de madrugada Próximo do socorro Alegrando a mulherada Botando pressão Olha que eu não cobro nada É tudo na faixa Barba, cabelo e bigode É tudo a zaração Minha frota é turbinada Tem de tudo um pouco Tem fusquinha, tem raios Tem um caminhão Tudo movida, tensão E muita perita O ricardão é um cachorrão Varejando a jabariga Eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Bora, próximo tudo Bora, próximo tudo Na madeira, bichão Que o arsenal é bom demais Olha que eu sou tranqueira Eu sou maluco de nadó O terror da jabarigo Próximo tudo forró Eu sou tronqueira, eu sou maluco, ditadó O terror da jabarigo, prostituto do forró Eu saindo de madrugada, fechando socorro Alegando a mulherada, botando pressão Olha que eu não cobro nada, é tudo na faixa Barba, cabelo e bigode é tudo azaração Minha falta é turbinada, tem de tudo bom Tem fusquinha, tem reluco, sim, um caminhão Tudo morrida, pesão e muita pirita O ricardão, o cachorrão, o varejando, a jabariga Eu sou tronqueira, eu sou maluco, ditadó Não tem conta, jabarigo, prostituto do forró Eu sou tronqueira, eu sou maluco, ditadó Não tem conta, jabarigo, prostituto do forró Eu sou tronqueira, eu sou maluco, ditadó Não tem conta, jabarigo, prostituto do forró Eu sou tronqueira, eu sou maluco, ditadó Não tem conta, jabarigo, prostituto do forró Um abraço a meu amigo Alcita Ótica Diniz, a melhor rede de óptica do país Também o meu amigo Carlinhos, o Armazinho Triunfo, vendendo barato todo dia Eu acho é bom, é bom demais Oh, 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 o papai chegou Oh, 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 o papai chegou Eu tô chegando na balada, quero ver a mulherada Hoje eu tô facinho, tô solteiro sim Eu quero ver quem me segura Vamos fazer a mistura, bota pra beber O chão vai tremer, tô lindo, tesão, bonito e gostosão Se quiser me pegar pode vir, hoje eu tô que tô Olha aqui, vamos quebrar tudo, eu não paro um segundo Bora, arendeiros! Ô, 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 ô O papaselou Ô, 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 ô O papaselou, o papaselou O papaselou, o papaselou O papaselou, o papaselou O papaselou Ô aí, viu? Olha, eu acho é bom Anda na arena Eu tô chegando na balada, quero ver a mulherada Hoje eu tô facinho, tô solteiro sim Eu quero ver quem me segura, vamos fazer a mistura Bota pra ferver, o chão vai tremer Tô lindo, tesão, bonito e gostosão Se quiser me pegar pode vir, hoje eu tô que tô Olha aqui, vamos quebrar tudo Bora, rindeiros! Bora, 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 bora! Oh, 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 oh O papai chegou! Oh, 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 oh O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! A pressão forrozeira do norte do Brasil Banda da arena Eu acho é bom, é bom demais Eu acho é bom, é bom demais Canal Forró do Norte Olha o arrocha do arendão Se ligou papai, se ligou e arrochou Se ligou papai, se ligou e arrochou Se ligou papai, se ligou e arrochou Se ligou papai, banda da arena que chegou Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu A pressão forrageira do Norte e do Brasil papai Banda da arena fazendo a diferença Se liga aí gatinho no que eu vou te falar Tapia na tarra cheia você vai ter que me dar É uma dança nova que balança a multidão Se liga aí gatinho vai tocar no paredão Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Se ligou, se ligou pro pai Se ligou e arrochou Se ligou papai Banda da arena que chegou Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Esse nome de canto, produção de eventos Bora, para, para Se liga aí gatinho no que eu vou te falar Tapia na tarra cheia você vai ter que me dar É uma dança nova que balança a multidão Se liga aí gatinho vai tocar no paredão Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Banda da arena que chegou Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Tapia, tapia, tapia na tarra cheia Tapia, tapia, pois vem acabar eu Olha a pressão, olha a pressão papai Banda da arena fazendo a diferença Canal Forró do Norte Tava com a namorada em casa fazendo amor, ela foi embora e a amante chegou, a mamãe olhou pra mim e não se aguentou, chegou no meu ouvido, me baixou e me falou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Olha que eu sou assim, assim é meu jeito O que vai me mudar, não existe, eu me pergunto Aprendi com o papai, fazendo com a mamãe Esse meu destino que restou agora Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Bora, arenão Bora, arenão Eu acho é bom Tava com a namorada em casa fazendo amor Ela foi embora e a amante chegou Mamãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu ouvido, me baixou e me falou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Olha que eu sou assim Raparigueiro Assim é meu jeito Ninguém vai me mudar, não existe Mas eu sou assim Eu sou me perfeito Aprendi com o papai Fazendo boa mamãe Esse meu destino que restou agora Raparigueiro 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 Ele puxou o pai e é o chefe do puteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o banho, é o chefe do ponteiro, negão Eita, vida, tranquila, perreada Fora a pressão Alô, marineiro Eita, coisa boa do chão Vou te pegar de jeito, te levar pro meu amigo Vou fazer o enfim até o dia amanhecer O enfim é muito bom, é fácil de aprender Quer ir comigo, vamos Vem fazer ela aí, vem, vem, vem Vai quiete o ricardão Enfimca, 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 enfimca Essa é a primeira parte, olha lá Adogo Enfimca, enfimca É a mulher na frente ou uma atrás Oh my God Enfimca, enfimca, enfimca Eu achei a bola aí Adogo, meu bebê Banda da arena Fazendo a diferença A pressão forrozeira do norte do Brasil Oi, faquete Vou te pegar de jeito, te levar pro meu amigo Oh my God Te fazer o enfim até o dia amanhecer Oh my God O enfim é muito bom, é fácil de aprender Oh my god Enfimca, 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 enfimca. Um homem deitado e a mulher por cima. Bora, Laide! Oi, Faiquete, o Ricardão. Eita coisa boa, Laide! A doba! O gostou do Enfimca. É a pressão morrozeira do Norte do Brasil, mulher! Oi, Faiquete, o Ricardão. Pantando arena! Fazendo a diferença, meu bebê. Ficamos indicando produções e eventos Oi, faiquete, o Ricardão Olha! Le, 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 le Se eu te pegar você vai ver Le, 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 le Você jamais vai esquecer Eita, forrazão! Banda da arena, parceiro de feriça Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada, todo lindo eu te vi Você no camarote e eu rodada no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o limite tá estourado Tão simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o le, 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 le Se eu te pegar você vai ver Le, 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 le Você jamais vai esquecer Le, 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 le Se eu te pegar você vai ver Le, 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 le Você jamais vai esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada, todo lindo eu te vi Você no camarote e eu rodada no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o limite tá estourado Tão simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o le, 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 le Se eu te pegar você vai ver Le, 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 le Você jamais vai esquecer Le, 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 le Se eu te pegar você vai ver Le, 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 le Você jamais vai esquecer Aqui é a pressão, legal! Banda da arena, faz uma diferença! Banda da arena, fazendo a diferença, bichão! As mãos pra cima, cintura solta A minha volta, dança com duro Não se canse agora Começou a festa Mexa a cabeça Saconde duro As mãos pra cima, cintura solta Da minha volta, dança com duro Não se canse agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com duro Ninguém pode tomar a força Que entra nas suas veias Fica quente, muda na gente Bebe, esquenta e enzendeia Vai tomar a força E entra nas suas veias Fica quente, muda na gente Bebe, esquenta e enzendeia As mãos pra cima, cintura solta Da minha volta, bichão! Balança Que é uma loucura, morena Vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver dançar com duro Balança Que é uma loucura, morena Vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Vai quebrar, bichão! Eu disse Oi, oi, ô Oi, oi, ô Vem pra dançar com duro Vem pra quebrar com duro Oi, oi, ô Oi, oi, ô Seja mora e não loura Vem pra dançar com duro Ai! Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu acho restaurante É bom demais Ninguém pode tomar a força Que entra nas suas veias Fica quente, bruda na gente Pega, esquenta e acendeia Ninguém pode tomar a força Que entra nas suas veias Fica quente, bruda na gente Bora galera! As mãos pra cima Cintura solta Da meia volta Dança a cultura Não se canse agora Começou a festa Pensa a cabeça Sacode duro Balança, quer uma loucura Morena, vem pro meu lado Vai ficar parado Quero ver dançar com duro Balança, quer uma loucura Morena, vem pro meu lado Vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra dançar com duro Vem pra quebrar com duro Oi, 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 Vamos lá, galera! Coralineiros! Canal Forró do Norte Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Em nome de canto, produções e eventos Banda da Arena Todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de pau Por isso gosto de curtir, gosto de dançar De viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar É farra todo dia A vida é só uma Nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre Nada mais pode levar, nega! Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá, nega! Coralineiros! É sucesso a plena da arena A pressão do Norte do Brasil Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de pau Por isso gosto de curtir, gosto de dançar De viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar É farra todo dia A vida é só uma Nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre Nada mais pode levar, nega! Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Eu vou beber água de pá Pá, pá, pá Bora, bora! A pressão do Norte do Brasil Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Dando a arena Fazendo a diferença É só pintada, é só pintada É só pintada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguetas É só pintada, é só pintada É só pintada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguetas! É assim o nome de canto, produção de eventos! Bora! Nós toca forró do escuro Nós dança e nós canta agitando todo mundo É só modão pra cima E o povão dançando É só pinha usada chamada Cerveja gelada tocando terror Nós anda bem trajada Pra não perder os gatos Nós tá com a missão do esquenta Com os meninos tomando caixão Dono do ouro e da praça é Jesus E ninguém leva nada da terra Essa é a partida da banda da arena Com o sertanejo que agita a galera Dono do ouro e da praça é Jesus E ninguém leva nada da terra Essa é a partida da banda da arena Com o sertanejo que agita a galera Não quero te iludir Falou que gosta de escutar Na hora do amor Eu falo até que vou casar Quer fidelidade? Arranja um cachorro Quer romance? Compre um livro Quer amor? Vá pra casa dos seus pais, bandido É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguentas É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguentas Espaço de beleza A gente tá patrocinando a oficial Não quero te iludir Eu falo que gosta de escutar Na hora do amor Eu falo até que vou casar Quer fidelidade? Arranja um cachorro Quer romance? Compre um livro Quer amor? Vá pra casa dos seus pais, bandido É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguentas É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguentas É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Só pras sapequinhas preparadas E as foguetas é só pentada, é só pentada, é só pentada violenta Só pra essa pequinha preparada e as foguetas Academia, eu sou de alma! Prazer, banho! A gente chuta! A gente cava! A gente chuta! A gente cava! A pressão forrozeira do norte do Brasil! Banda da arena, fazendo a diferença! Homem é tudo igual Descarado, enganador e exibido E se acha o tal Quando vê rabo de saia, fica doido e atrevido É tudo igual Descarado, enganador e exibido E se acha o tal Quando vê rabo de saia, fica doido e atrevido Pensa que é o pam-pam-pam O gostoso do Juan Vou mostrar como é que é o gosto do veneno da mulher Comigo não Você tem que comer na minha mão Ser um vacilão Ser um vacilão É minha opinião É feito lata É feito lata Uma hora a gente chuta, outra hora a gente cava É feito lata É feito lata Depois que a gente usa, joga fora É feito lata 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 Depois que a gente usa Pensa que é o pam-pam-pam O gostoso do Juan Vou mostrar como é que é O gosto do veneno da mulher Comigo não Você tem que comer na minha mão Ser um vacilão É minha opinião É feito lata É feito lata Uma hora a gente chuta, outra hora a gente cava É feito lata É feito lata Depois que a gente usa, joga fora É feito lata É feito lata Uma hora a gente chuta, outra hora a gente cava É feito lata É feito lata Depois que a gente usa Depois que a gente usa A gente chuta A gente cava A gente cava A gente cava A gente cava Bora alemão Bora alemão Banda da arena Fazendo a diferença Era tudo diferente Antes de te conhecer Eu nunca amei Agora eu sei Agora eu sei A minha autoestima Você recuperou Tudo mudou Você chegou Eu nunca senti Meu coração Bater desse jeito Só pode ser amor Com certeza Com certeza Amor Inexplicável Eu é assim Aconteceu Aconteceu Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu nunca senti Meu coração Meu coração Banda da arena Banda da arena Fazendo a diferença O amor Ninguém esconde Agora eu sei Agora eu sei Só pode ser amor Com certeza Amor Inexplicável É assim O que aconteceu Entre nós dois Tudo mudou Só pode ser amor Só pode ser amor Com certeza Amor Amor Inexplicável É assim O que aconteceu Entre nós dois Tudo mudou Só pode ser amor 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 Amor